Piratear produtos físicos Aí tu já tá falando Do tênizinho, piratear Aí ao invés de pegar um vírus Comprar tênis pirata Eu acho zoado Já compra o tênis, já assina o plano de saúde pra ir no ortopedista A minha justificativa pra isso é bem simples Vai na 25 de março E tem a camisa do Neymar Sei lá, a camisa que o Messi gosta de usar Sei lá, a camisa da Gucci Do Caramba 4 lá Eu não entendo essas porcarias Mas o resumo é, você chega lá E essa camisa custa 800 reais Qual é o sentido, véio Já é um absurdo Tu pagar 800 reais Sem jogar o preço Aí o cara fala, não, porque 800 reais, mas a camisa custa 2 mil, não interessa, você vai comprar Uma parada por 800 reais Que já não vale o que custa ainda por cima Pirata, véio Tem bolsa pirata 1.500 reais Tem bolsa pirata Que é 1.500 reais Mas a original é 15 mil Tem umas bolsas piratas que é top Mas mano A original é 15 mil Então a pirateada é 1.500 Tem umas bolsas piratas O Clodovil tinha umas piratas Clodovil Clodovil tinha umas bolsas piratas Pra mim não entra na minha cabeça Que você gaste Primeiro Se tu tá precisando comprar a bolsa pirata De 1.500 reais É porque tu não tem condição financeira Não, é que tu não tem condição financeira E se tu não tem condição financeira Tu tá gastando 1.500 reais numa bolsa, amigo Não tem Ah, meu irmão Pô, dá licença Não, mas olha só Aí entra uma outra questão Que é aquilo que a gente tava vendo Naquele documentário sobre moda Que é A pessoa, ela quer se sentir bem E ela quer fazer parte da cultura vigente no momento E ela não tem condição Mas ela não ter condição Não quer dizer que ela não tem o direito De ter acesso àquilo Então qual o meio que ela vê De ter acesso àquilo? É comprar um Ralph Lauren pirata É comprar um Rolex pirata Mas aí É comprar um Nike pirata Aí a gente vai numa parada Muito mais profunda Porque é psicológica Mas aí De personalidade Pra remeter o produto físico Aquilo que eu disse Quando você compra esse tipo de coisa pirata Você tem que entender Que você tá se submetendo a prejuízos O tênis vai ferrar com a tua coluna A blusa pode te atacar uma alergia Porque o troço é feito de um tecido De pele de De jabuti Entre outras coisas De micose Entre outras coisas Se tu acha que é um absurdo A Zara escravizar a gente Pra fazer roupa Tem essa também Quem faz roupa pirata Com certeza faz Numa situação muito pior Do que a Zara faz Ele deve terceirizar a escravidão Eu pirateei Eu pirateei um produto físico Recentemente Me arrependi Eu não pirateei o nada Sobe um pouquinho o microfone Eu pirateei o mal Falou a verdade aqui O que você pirateou? O fone da polícia Mano Eu comprei um fone wireless Para usar no iPhone Que é da Xiaomi Aquele fone bonitinho da Xiaomi 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 Esse nome é muito nome De coisa já pirateada Não, mas a Xiaomi Ela tem os produtos oficiais dela E é um produto de qualidade E ele não é feito Pra imitar algo De outra marca Só que aí O que ela comprou Foi um Que é um fone wireless Que é a imitação do AirPod Só que era tipo 70 reais Quando ela chegou em casa Que ela ligou o bagulho O bagulho acendeu uma sirene Igual o Bambambi Meu irmão Começou a piscar De azul e vermelho Que eu não conseguia dormir Ela queria ouvir vídeo De madrugada É que é uma luz mega forte Iluminou o quarto inteiro Meu irmão Era uma luz Igual você daí Que tá atrás do filme Essa daqui Muito ruim E desliguem E aí passou uma semana O troço liga sozinho na bolsa Gasta bateria O áudio é ruim Ninguém entende O que ela tá falando Porque o microfone é ruim O que ela tá falando